Música Gente, meu nome é Silvia, eu sou de BH, trabalhando aqui em Resende e no Consulado do Galo eu achei a torcida pra gente poder comemorar e torcer junto com o Galas 12, hein? Consulado do Galo é melhor fazer, Consulado do Galo e o Sul, top demais! Música Música